Boa noite, irmãos e irmãs. Na noite de hoje, vamos continuar de leitura do Evangelho e a vibração das 22 horas, com o capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Itens 1, 2 e 3. Quando a gente reencarna, é com o objetivo de desenvolver-nos moralmente. E um dos aspectos que a gente precisa melhorar é o nosso orgulho e sermos mais caridosos. O que acontece é que quando a caridade e o orgulho andam juntos, a gente faz, a gente ajuda esperando um retorno, esperando algo em troca. Esperando que sejamos colocados em um pedestal, que sejamos vangloriados por alguém. E quando a caridade acontece dessa forma, ela perde todo o seu valor. A caridade é o caminho correto de nos desenvolvermos moralmente. De sermos humildes, de sermos respeitosos, de nos igualarmos. E é esse o caminho para a nossa redenção. Que possamos ser caridosos. E quando somos caridosos, não nos importamos quem está vendo, se vamos receber algo em troca. Ou se seremos beneficiados de alguma forma. Porque quando nós estamos no caminho correto, a gente simplesmente ajuda, porque o outro é prioridade para a gente. O bem-estar do nosso irmão é a prioridade. E é dessa forma que nós nos aproximamos do nosso Pai, que nos levamos. Que mantemos ao nosso redor espíritos de luz, que vão sempre nos manter elevados, calmos, com boas energias. E assim, juntos, com o nosso mentor e guardião individual, com a espiritualidade, pedimos pelo nosso planeta Terra, que esse manto de luz, de paz, de amor e esperança, possa cobrir o nosso planeta Terra. Possa cobrir cada casinha, cada residência, cada uma das pessoas que aqui vivem. Para que cada uma dessas pessoas possam receber esse manto e serem fortalecidas. Para que possam fazer o melhor com esse novo ano que começa. Cada uma das pessoas possam receber, dentro de seu merecimento, toda a luz, toda a força. E que possamos todos enfrentarmos cada uma das nossas missões de peito aberto. Pedimos também que a caridade seja presente em nossa vida. Que possamos enxergar as oportunidades de caridade no nosso dia a dia. Pequenas atitudes, às vezes, valem mais do que outras grandes, cheias de alofotes. Que possamos estar atentos às pequenas atitudes, pequenas caridades do dia a dia. Possamos aproveitar cada situação de aprendizado, cada momento de evolução. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha nosso o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia dê-nos hoje, perdoai nossas dívidas. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. E que essa água, Pai, possa ser abençoada. E receber essa luz que a transforme em medicamentos de cura. Que o nosso corpo físico necessita. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite. 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 Boa noite.